Bate para frente de qualquer maneira, o Diego Alves podia até pegar com a mão, cobrança lateral. Olha a saída pelo meio, a primeira chance do Palmeiras! Gol! Do Palmeiras! Chamo sua atenção especial para este canal, para que você possa deixar o seu like, fazer sua inscrição, compartilhar esse vídeo para o maior número de amigos que você conseguir, para que nós possamos ter um melhor engajamento, buscarmos uma maior relevância e esses vídeos chegarem mais rápido até você. Partiu na velocidade, partiu com o Wesley, puxou para o meio, tocou bem, olha o segundo gol, olha o segundo gol, olha o segundo gol, salvou! Ele tem os três da frente, era o Rafael Veiga, bola tocada para o meio, é pênalti! Essa imagem vai mostrar se é fora ou dentro da área. É isso que eu ia perguntar. Essa imagem esclareceu. Vai bater para o gol, perna na direita, bateu! Gol! Pela direita, o arão adiantado, tocou para o meio, bateu de novo! A tentativa de Gabigol! Na cobrança, bateu para a área, quem é que sobe? Toque de cabeça! A voz do Diego Alves, vai, 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 vai! Lá vem cruzamento! Essa tirotinta! Partiu o Rony, ele é perigoso, ele é veloz! Tropeçou, foi para o chão, ele marca a pênalti, diz que foi puxado! Rafael Veiga, contra Diego Alves, partiu, bateu! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! A bola tocada para a direita, a Vitinho puxou para a perna esquerda, bateu na trave! Carregou, foi para o fundo, lança de perigo, bateu direto! É, Everton! Opa! 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 De forma ansiosa, partiu o Rodrigo Caio, bateu! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Você pode ser um seguidor VIP canal Flamaior. Para isso, basta que se inscreva através do link fixado nos comentários e na descrição desse vídeo. Você, sendo um seguidor VIP do canal Flamaior, será o primeiro a receber as notícias do Flamengo. É tudo grátis. Tudo aquilo que a gente comentar, que a gente postar no canal, você vai receber em tempo real. Vai direto para o seu WhatsApp. Link na descrição, canal Flamaior. Porra! 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 Caralho! Boa! Obrigado! Tem que ter a disparação... Parabéns, para toda a equipe! Parabéns, para nossa tropa! Tô falando do Flamengo, de campeão da Supercopa A torcida do Flamengo é uma grande torcida, com certeza Nomeou Diego Alves, o novo ministro da defesa Nomeou Diego Alves, o novo ministro da defesa Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer A torcida do Flamengo, 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 Flamengo A torcida do Flamengo, 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 Flamengo Flamengo